Boa, vira mais um pouco Esquerda Agora já pode manter a direita E pra seguir esse curso reto Deixa eu olhar Não, passou, era essa aqui, era essa aqui Qual? Essa que a gente acabou de passar Da esquerda ou da direita? Da esquerda Tá, tô virando, porra Ih, mas aquilo lá é navio pirata, é dos fortes ainda Pirata, porra, tudo é navio pirata, é navio fantasma, que você quer dizer, né? Então não atira não, não espera É Todos Cara, a gente tá indo completamente pro lado oposto, velho O quê? O que? Caralho, o bagulho tá no T16 Mas a gente tá no A4 Eu vou pra que lado? Vai pra trás, vai virando pra esquerda Nossa Agora eu entendi Nossa Caralho, a gente foi muito pro lado errado, meu Deus Agora eu entendi o que é Ai, tá vendo, tá vendo Tá vendo Ah, por que que vocês atiraram nele, velho? Vai quebrar o bagulho Ah, não, a gente vai derrotar ele Relaxa Cadê ele? Ah, ele vai atacar, ele vai atacar, ele vai atacar Caralho, caralho Caralho Ai Ah, o que vocês fizeram, cara? Não, tá Deu bom, deu bom Relaxa Cadê ele? O que não resolve? Ah, eu não acredito que vocês afundaram o navio, velho Ah, é melhor afundar mesmo A gente tava muito longe de onde a gente precisava ir Ah, não acredito Nossa, será que ele vem engolir a gente agora? Ah, velho Ih, caralho Calma aí, eu achei que eu tinha visto alguma coisa ali Oh, caralho Filha da puta Caralho Oh, craque Eu não quero mais brincar disso, não, velho Pega o vento Pega o vento Vai tomar no cu, velho Não, 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 não Deixa quieto aqui Deixa quieto aqui Ei, de volta aqui Deixa eu voltar aqui o seu mundo O que que eu faço? Atira nele Não tem bala Não tem bala Como é que eu vou atirar? Ai, ai, ai Puta que pariu Segura Puta que pariu Que isso, tu trabalha Meu Deus, ele me comeu, velho Que arraio, sai de mim, filho da puta Ele me pegou Socorro Tira a porrada Socorro O cão tá me afogando Tá me afogando Ele tá, eu tô, eu tô morto Eu tô morto Eu tô morto Caralho Bate nele com a espada Como que eu bato nele com a espada? Eu não consigo Só puxar a espada, cara Mas eu não consigo mirar nele Ai Morri Eu não conseguia mirar nele Eu não conseguia mexer minha câmera pra mirar nele Ai, que você Eu vou contar um caso Cala a boca Não foi você que foi sugado pelo canudinho do Kraken, não, seu porra O canudinho do Kraken? Ele me puxou como se eu fosse o milkshake, velho Foi esquisito Fica uma vergonha pra essa tipo de coisa Cala a boca Você não matou o Kraken, tá falando aqui Eu fiquei vivo nele Ah, tá vivão, tá vivão E o barco? Ah, eu sobrevivi também E o barco? Não, cadê o lugar? Eu colhei e tamo no barco Cala a boca Esse é outro barco Ah, cala a sua boca, rapaz Você que morreu foi pro mundo dos aleijados O que fazer aqui? Estaria apostando firmemente na sua feia derrota Vai dar muito ruim isso aqui, né? Ó, o cara tá aqui, ele morreu Cadê, cadê a pedra? Cadê o diamante? Tem luz assim Vai lá, né, mas... Mas tem um sininho pra você deixar o saco Caralho, os bonecos de vocês não carregaram, velho Vocês são uns esqueletos andando parados E são esqueletos, velho Você tá chegando nessa ilha pequena, na frente? Vou ficar esqueleto Vamos parar pra lutear, vamos parar pra lutear Toma, esqueleto Tem que virar o vento Vamos parar pra lutear Porra, que absurdo Ah, o Ale não vai votar Vota aí, Ale Para, não faz isso Vou votar, o capitão mandou Ele não é o capitão, ele é um disfarçante Ai, caralho, caiu na rua Você jogou fora do barco Boa, mano Já voltou Deixa eu ver Miséria Me desvota dessa porra Me desvota dessa porra Vou fazer uma música pra você Eu acho que devemos votar e jogar o Henrique de novo lá dentro do negócio Ai, eu tô queimando Queima 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 Ai, eu tô queimando Eu vou morrer Gente, eu vou morrer, jogar com mim Joga com mim pelo amor Queima Eu vou pular no mar Eu vou pular no mar Eu vou pular no mar Todo mundo queimando Aê Desertou esse nóis Os caras, ele botou fogo no barco inteiro Só tentou o tempo do motim Henrique é um traíra, velho Ah, pronto Falou os caras que me jogaram na cadeia Traíra Sim, mãe Ah, o Kraken Ai, meu Deus Ah, de novo não Esse bicho, meu Deus Vai, 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 vai Atira nele, gente Agora você tá fodido, irmão Cuidado, fica se mexendo, Henrique É parado, não Vamos ganhar esse Kraken Caraca, caraca Passa a faca nele Passa a faca nele Tá tirando Tô passando Solta, desgraçado Eu vou tentar consertar o navio Nossa, como que eu Ai, meu Deus Nossa, ele tá me matando Ai, meu Deus Preciso me ressar Gente, eu vou consertar o navio Tirar a água, tirar a água Tô comendo uma banana Vem o Vou tirar, vou tirar Vou tirar Vou numa missão suicida Foda-se Ah, não, não dá pra fazer Isso que eu quero fazer Ajuda um aqui tirando água Tô ajudando, vai lá aí Tô ajudando aqui embaixo Alguém Tirei Caralho, como é que eu vou atirar essa porra Toma, desgraçado Toma, desgraçado Caralho, morre Eu tô dando tiro Abombado nele Ai, meu cu 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 Meu Deus, tá muito ruim pra acertar Eu tô tirando a água Prazer Acertei Vai que não consegue, galera Vai que não consegue Meu Deus do céu Alô, viado Tô sem munição agora Tô sem munição também, velho Vai lá embaixo Ele soltou o navio Ele soltou o navio Ah, eu joguei um na boca dele, velho Tá afundando não, tá afundando não Olha aí Suado Eu não tenho coisa pra matar ele Tem que atirar na base dele Que dá mais dano Eu não tô com ânimo pra atirar nele Foi um tentáculo, não foi? Ai, ai, ai Fiquei sem bala Vou lá pegar O bicho tá bravo Ele me pegou Ele me pegou Cadê você? Morri Cadê você? Ele me pegou, gente Me solta aqui com o bagulho Mas cadê você? Põe o navio no braço Puxando, eu tô vendo Puxando Puxando Boa, moleque Caralho Aí, caraca Como consegui Ele foi embora Ele agarrou aqui, ó Dá facada, dá facada Ah, mas ele vai me puxar Nem tá dando, dando facada A facada não tá dando, não Esquece de facada Vou pegar a bala lá embaixo Olha isso aqui, ô Foda puta Você vai queimar o barco Não vou, não Taca fogo naquele Cara, sim, a do canhão tá muito baixa pra mim É, pra mim também Nossa, tem outro aqui, mano Nossa, isso aqui vai dar muito errado Ai, eu estou pegando fogo Eu estou pegando fogo Eu estou pegando fogo Eu vou na água, Henrique Ai O navio tá pegando fogo? Tá Não Tá pegando fogo Meu Deus, gente O bicho tá ganhando o barco aí Tô fudendo ele aqui Ai, soube, soube Ai, soube Gente, gente Tira água Tapa, tapa o buraco Tapa o buraco Nossa, vai tapa o buraco Tapa, tô tampando, tô tampando Tapa, tô tampando Puta que me pariu Ai, meu Deus Que elfe Eu vou ver lá embaixo Eu sei se tiver Eu tô aqui embaixo também Nossa, tá tudo escuro Ah, quem foi Teve ideia de deixar a vela apagada? Não, ninguém acabou aqui embaixo Mas por que ele tá tão escuro? Não sei Tira água, tira água Vem tirando, vem tirando Não tem, não tem furo aqui embaixo Já tapei, já tapei Não, tem um aqui, ó A gente tá quase ganhando dele Vai lá Sobe lá, gente Eu tô, eu resolvo aqui embaixo Vem, Nando, vem, Nando Tem um tesouro ali Tipo, porra Tesouro, velho Foi porque a gente matou um tentáculo Porra, tem que virar o barco Vira o barco, alguém Eu tô tirando a água Tô virando, tô virando Aí, porra, vem, Nando Ai, meu Deus Ai, 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 ai Ai, meu Deus Peguei a munição Alguém tampa o resto Ai, nossa, quebrou mais Cadê um Alguém tampa o buraco Alguém tampa o buraco lá Que abriu Vou tampar, vou tampar Eu vou, eu vou Eu volto a virar mais Eu tô indo, eu tô indo Alguém fica aqui atirando comigo Me ajudando Eu tô indo Atira a água do barco Eu acho melhor a gente Depois que a gente terminar De matar o craque Já tambei Já tambei É, a gente Ai, quebrou Pegamos um Aqui, só tem um tentáculo aqui no direito Engole essa bala, miserável Ele desceu Olha, ele esbiou Não, é fodido É o Neo É o Neo É o Neo dos Tantáculo Eu acho que acabou Eu acho que acabou Eu acho que acabou, gente Aê, porra Caralho Ai, acabou Nossa, olha ali atrás O negócio Pausa o navio Já pausei Ah, vamos lá pular pra pegar Eu vou olhar Eu vou Não, não pula não Eu já pulei Não, vai pegar Aqui Caralho, essa porra Não funciona não Tá vendo Ele aparece a opção Daí, peraí Deixa eu subir Vem, porco Entra na gaiola Vem, porco Entra na gaiola O da esquerda e o da direita Ele vai pra frente Peguei um porco Peguei um porco Eu aperto os dois Puta que pariu Ai, dei Gente, olha o massacote Da nossa turma Olha que legal Massacote Massacote da nossa turma Cadê ele? Levanta o ancor aí, gente Para de bater no Claudinei, véi Para Você matou Caralho, ele matou o Claudinei Filha da puta Meu, tá vendo Ele vai vomitar na sua cara, tá vendo Sai daí Nossa senhora Tesouro dele na água Vai afundar, vai afundar Eu vou jogar os tesouro dele na água Você ligou? Eu vou com o Nando aqui Solta, solta Solta a récora ali Solta a récora Soltei, soltei Um cara aqui, ó Tá me atirando Tô chegando, tô chegando Puta que pariu Atira, Le, atira O cara tá aqui Atira Tomou um tiro Matei, matei Boa, morreu, morreu Vou cancelar a jornada deles Ai, que tem uma chave Tem uma chave secreta aqui Cara, isso aqui é muito legal Ih, o cara deu a respawn Pega a chave, pega a chave Mata Caralho, pegando fogo em cima agora, velho Apaga, Le, tá pegando fogo em tudo Ai, afundei Afundei Vamos pular no barco dele No nosso barco Tem uma chaveira aqui Isso? Que que foi? Não, não precisa sacanagem, não Que que é sacanagem? Vê, você largou o peixe no fogo quase queci Ai, meu Deus Aqui, velho, o peixe tá preto Tá esquecendo o peixe Caralho, velho Vai comer sushi da próxima vez, seu viado Ai, caralho, muito bom Eita, olha o bicho que tá vindo Então estoura ele Mano, filha da puta não cai Tô indo lá, tô indo lá Ai, me travou Solta o negócio aí, Henrique Ele vai atirar em você, porra Eu sei, atira no pé Filha da puta, essa craveira chata Caralho, essa trilha sonora tá animal, mano Aqui, ó Aqui, a banana Tá pegando fogo aqui, Ju, não Eu tô vendo, eu preciso de comida Eu vou entrar aqui no lugar deles, aqui Aqui, eu achei Achei mais contento do negócio dos caras, pô Não precisa ir no navio Tá indo, aí, 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 Henrique Porra, porra Nossa Meu Deus Nossa Meti um barril na cara dele, velho Olha, ganhou Olha que legal Gente, vamos lá no respawn das caveiras Olha a caveira, olha a caveira Olha a caveira Que isso? Não sei, mas é legal O tubarão O tubarão, o tubarão, o tubarão Caralho Eles gostam Ele gosta de música de 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 pirata Caraca, ele passou do meu lado, velho Acho que ele é Acho que ele é mansinho Acho que ele é mansinho Eu não vou ficar com a vila Não é não, não é não Não é não Ai, ai O parque tá virando? Ai, morri Mataram o tubarão Mataram eu Cadê o Jack? Cadê o Jack? Cadê o Jack? Cadê ele lá? Tá aqui, tá aqui Every time I touch you I feel I need you That's when I know you I know you Aí, Nando Olha como é que você vai Direto Do barco pra lá Entendi Entendeu? Caralho, é muito bom Do nada eu vejo outra afundando Igual uma pedra Nossa, eu vou tentar fazer Eu vou tentar fazer um negócio Mas eu muito provavelmente vou morrer Deixa eu ver O que você vai fazer É Talvez dê ruim Na praia lá Vai lá É Vou ver se eu consigo Vamos juntos Que aí se eu morrer não morre Pera que eu quero ver Pera que eu quero ver Ah, dá certo Nossa Pera aí que eu quero ver Muito bom Pulei da ilha direto pro barco Vou tentar Não, não dá Dá sim Conseguiu Consegui Muito bom, velho Sim Está bom, velho Í A CIDADE NO BRASIL